Canta no nome de Jesus Esse é o nosso louvor, nosso coração a Ti, vai Aqui no seu povo está nessa manhã Vai sair dos nossos caras, Senhor Para vir a luta, uma missão do Senhor, meu Deus O Deus está no coração, amém, compara esse Pai, desde dia, Pai, as suas bênçãos Vai entrar em palavras sobre essa manhã, meu Deus O Senhor, para todos, Pai O Senhor é recebendo, Pai, nosso louvor Vai nessa manhã, Senhor Receba o nosso melhor, Pai Aleluia, Jesus Agradecido e exaltado, seja o teu santo, nome de Deus Nós queremos mais, mais de Ti, vai Aleluia, Jesus Ele vai nos seus olhos, amém Esqueça tudo que está na roda, esqueça tudo Se esclarece essa manhã, deixa você A gente se torna o coração E deixa que o Senhor, verdadeiramente, venha fazer morrada em seu coração Aleluia, Jesus Aça somente você a ver e ele vai Faz morrada no seu coração Aleluia, Jesus E Deus, 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 Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Santo, 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 Senhor Aleluia, Jesus Porque dele, por ele Para ele São todas as coisas Porque dele, por ele Para ele São todas as coisas Porque dele, por ele Para ele E por ele São todas as coisas Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aceitirá-me. Aleluia, 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 aleluia Amém. 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 Amém.